Oi gente! Olá! Então... Olá gente! Véspera de Natal. Gente, a gente foi na Galeria Mau. A gente achou uma loja da Disney, igual as que tem na Disney, né? E aí eu quis comprar um monte de coisa. E eu comprei só princesas. Só princesas. Eu comprei mais coisas, só que não tô nessa sacola. É, ela comprou um Pato Donalds. Um Pato Donalds desse tamanho! Ela gostou do Pato Donalds. Muito fofa, eu vou pegar ele. Ah, não, não dá pra buscar ele agora. No final do vídeo a gente vai. É, tá na escada aí. Então, vamos começar com essa sacola. Vamos tirar essa outra sacola. Ah, primeiro! É muito linda a sacola. Aqui tem a Minnie e é cheia de estirinha. E aqui atrás é o Mickey. É cheia de estirinha. E aqui tem escrito Disney. 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 Vamos lá. Primeiro eu comprei... A Ariel. Tudo original da Disney, gente. Então, Ariel. Aqui é a caixa dela. Muito bonita. Olhem só, gente. Minha coleção vai ficar super completa. Aqui atrás eu faço uma foto muito linda. Como ela é. O cabelo dela enrolado. O cabelo da caixa. Muito lindo, né? Vamos lá. As princesas... Não tem só princesa. Também tem vilã. Uma só. Duas. Ah, não. Duas vilãs. Duas vilãs. Não liguem pro reflexo. É ruim. É um reflexo. É. É a Rainha Má. Mãe da Raven Queen. Aqui tá falando das associações da coleção. É da Branca de Neve. É da Branca de Neve. Olha a Rainha Má. Aqui tá escrito, né? Os produtos da Disney, né? Não é adusivo, gente, ó. Não é adusivo. E é bem na caixa. Muito linda ela, né? Olha, muito perfeita. Aí aqui tem a Tiana. A gente criou uma Tiana normal, mas só tinha essa. Gente, eu tava procurando uma Tiana, aquela que é igual essa, que vem na caixa simples. Mas essa aqui é... Tava cantando, mas tava com 18. Mas então... Mas a gente só achou... Eu só achei essa aqui, que era a última. Mas eu levei essa aqui mesmo. E ela canta, gente, ó. Você puxa a mão dela assim, ó. Ela canta. Aqui vem tipo uma coisa que você abre e... E aqui atrás, ela aqui cozinhando. Vem isso. Livro de receitas. Aqui. O sapo. Aqui, ó. Um garfo, uma colher. Sal. Aqui. E aqui o livro de receitas dela. E aqui uma panela. E aqui vem ela. Linda. Então, é isso que tem na primeira sacola. Vamos para a segunda sacola. Pocahontas. Olhem como ela está linda. Gente, o bom é que é tudo original. Aqueles produtos originais da Disney que você encontra no parque. Que tem aqui também, na minha cidade. Muito linda ela. Vamos lá. Aí temos a bela adormecida. Ai, desculpa pelo reflexo. Aqui. O cabelo dela é encaixado. E aqui atrás. Aqui. É muito linda. Aqui mostrando a Disney que não é figurinha. Ah! Então, gente. A gente vai ter sapinho aqui. A gente vai ter sapinho aqui. Gente, ela é muito perfeita. O cabelo dela é imenso. Olha só a foto aqui dela. Gente, só para vocês terem uma noção. O cabelo dela até o final da caixa vai. É muito grande. Ela é muito linda. Eu amei. Amei todas, na verdade. E comi bastante. Vamos lá. Vamos para a vila? Eu vou trocar. Olha. Pode passar. Aí tem a Jasmine. A Jasmine. Aqui atrás. Aqui atrás. Estrando vela. É muito bonita. Os detalhes. Muito perfeitos. Aqui, ó. Ai, meu Deus. E o último. É o último? É. O último. Que é a vilã. Outra vilã. Que é aquela mãe malvada da história de Enrolados. Só. A Tiel. Mãe de mentira. Que faz aquilo todo, sabe? A mãe de mentira. É. A mãe de mentira dela. Muito linda, né, gente? Olha. Perfeito. A gente achou a Ursula, só que eu não quis comprar. É. A Ursula de Ariel. A gente achou, só que a gente não comprou. Porque ela estava bonita, só que ela não ficou de pé. É isso. Gente, é isso. Olha a pilha. Olha só que lindos. Olha a pilha. Precisa só. E a Katia, não é muito grande. Olha o tamanho disso. E mais uma aqui em cima. Nós compramos. Um. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Porque a gente achou a promoção hoje da loja. E... Ai. Minha bolha. Desculpa. Ela faz a bolha. E... Olha só a minha bolha. Não precisa olhar. E aí, essas princesas simples aqui, estavam tudo 10 dólares. Então, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. E essa aqui estava um pouquinho mais cara, que ela estava 18. Então. Porque vocês sabem porque essa aqui estava mais cara. Porque ela vem com todos esses acessórios. E canta. E canta. Então, ela fica mais cara. Mas, gente. Essas são minhas novas princesas. Tchau. 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 E até os próximos vídeos. Tchau. E aí, tchau. Vamos lá.